Nessa sessão, Ministério Público, Secretário, pessoal de apoio e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos fazer o pregão dos processos, observando as preferências regimentais. Vamos dar preferência em primeiro lugar ao doutor Antônio Carlos. O senhor está vinculado apenas a um processo. Vamos pregoar aqui com prioridade para ele ficar liberado para atuar em outra turma ainda hoje. Pode ir ao pregão. Então, passo indo para a sessão do doutor Antônio Carlos, inscrito para a sessão, inscrito para a sustentação oral, doutor Marcelo Baltar Bastos, pelo agravante. Então, eu vou pedir ao eminente desembargador Antônio Carlos que pronuncie a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço do agravo. No mérito, dou-lhe provimento para jogar procedentes os embaixos de terceiros e declarar a insubsistência da penhora sobre o que é um pertencente. A executada, junto ao imóvel, matrícula 49474, conforme o documento, qual seja, uma casa residencial composta por oito cômodos diversos, edificada em uma área de terreno, medindo 588 metros quadrados, mais ou menos, situada na pasta doutor Isauro Epifano, em 1956, Baixo São Francisco, Pitangui, Minas Gerais. Cursos pela executada no imposto 44 e 26, conforme o artigo 789, letra A, inciso IV da CLT. Como voto, senhor presidente? Essa é a proposta de voto eminente relator. O senhor quer se manifestar ou aguarda o voto divergente? Aguarda o voto divergente. O segundo votante, doutor Antônio Carlos, aqui, é o doutor Lucas. Estou acompanhando o voto relator. Eu também estou acompanhando. Houve uma adaptação aqui, então, também agora estou de acordo. Então, portanto, vai prevalecer a conclusão de voto por ele anunciada a unanimidade. O resultado fica proclamado. Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. O senhor está liberado, mas se quiser permanecer conosco, será uma alegria. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até a próxima outra. Agora vamos a algum advogado ou advogada, a gestante ou advogada acima de 80 anos. Se não tem acima de 80, acima de 60, tem algum? Também não tem, então segue as preferências regimentais. Então, passando para a sessão, doutor Lucas, no 26 da pauta, inscrito doutor Alberto Branche Caldeira, pelo recorrinho de reclamante. O advogado de Montes Claros solicitou preferência. Número 26, advogada de fora. Vamos apregoar. Doutor Lucas, recurso ordinário. Doutor Lucas, aqui há dois advogados. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos e negando provimento a ambos. Doutor Alberto, tem a palavra, portanto. Bom dia, coleta turma, emérito dos jogadores. Aqui um cumprimento, aqui na pessoa do excelentíssimo desembargador Lucas Venucci, Lins. E eu quero demonstrar aqui para vocês por que é necessária a reforma da sentença de primeira instância, assim como se revista o voto do ilustre desembargador. Vejamos aqui, primeiramente, que a parte autora recorrente ela presta serviços na manutenção das torres de telefonia da segunda recorrida e esses serviços que são de manutenção e correção dessas referidas torres abrangem uma área de 400 quilômetros de distância. O mesmo que reside na cidade de Montes Claros é acionado para que preste esse serviço em toda a região do Norte de Minas com toda essa distância. Vejamos que o mesmo tem jornada padrão de 8 às 18, segunda à quinta, e às 17 horas na sexta-feira. Nós requeremos e apresentamos a jornada descrita na exordial que sejam apresentados cartões de ponto pela recorrida, que são documentos de porte obrigatório e guarda, e a mesma não fez, a mesma juntou alguns poucos cartões de ponto, sendo que menos ainda alguns mínimos assinados pela parte autora. Deveria ter sido invertido o ângulo da prova referente aos cartões de ponto que não foram juntados e, ainda assim, também aqueles que não estão assinados pela parte autora. Vejamos aqui, a título de exemplo, que mesmo os cartões de ponto que estão assinados pela parte autora, não refletem a realidade das horas extras vividas e pagas pela recorrida. Conforme se observa, do ID 75A5E0B, que é um dos cartões de ponto que se encontra devidamente assinado pela parte, que era computado da seguinte forma as horas extras, do dia 16 de um mês até o dia 15 do mês seguinte, sendo paga as horas extras e, porventura, constância do cartão de ponto no mês subsequente. Então, vejamos que o referido cartão se trata do período do dia 16 do 12 ao dia 15 do 1 e, nele, se verifica a quantidade de horas extras a 50%, de 53,07%, no final de semana, de 19,58% e de 17,4 horas extras a 100%. Observa-se ainda do referido cartão que o mesmo tinha jornada padrão e o mesmo era anotado de forma britânica, com esse horário já discriminado aqui, de 8 às 18 e de 8 às 17, e após a referida jornada, a marcação de horas extras. E aí nós observamos o seguinte, 19 do 12, 18 às 19,15, 20 do 12, 18 às 20,34, 22 do 12, 18 às 20,40, só de horas extras, de 23 do 12, 17,1 a 3,20 da manhã, isso aqui é da sexta-feira, sábado, 24 do 12, fim de semana, cujo qual ele não trabalhava como jornada padrão, de 15,20 às 3,30 da manhã, 25 do 12, 16,54, 30, 26 do 12, 18 às 7 da manhã. Inclusive, é importante observar que, mesmo trabalhando dia 26 do 12 até às 7 da manhã do dia 27, o mesmo começava a trabalhar às 8 horas em ponto do outro dia, quando não prorrogava a jornada. e, por aí vai, uma imensidão de horas extras no referido cartão de ponto que está assinado pela parte albrega. Observa-se ainda que, se você verificar o documento de ID 6646E53, que é o relatório de pagamento juntado pela recorrida, que se trata do mês de fevereiro de 2017, consta lá como pagamento de horas extras a 50%, R$ 773,11. Observa-se que, no referido mês, consta um salário de R$ 1.680,10, mais R$ 504,3, de periculosidade, que dá um total de salário base de R$ 2.184,13. dividido por um divisor de 220 horas, mais 50%, dá o valor da hora R$ 14,84,89. Vejamos que, no referido mês de pagamento, conforme eu já havia descrito aqui, foram realizadas um total de R$ 53,07 horas, 50%, mais R$ 19,58 horas, 50% final de semana, dando um total de R$ 72,65, vezes R$ 14,89, dá um valor de R$ 1.081,88. Entretanto, a empresa só pagou R$ 773,11. Com relação às horas de 100%, cujo qual o valor da hora dá R$ 19,85, vezes R$ 17,4 horas, dá R$ 345,48. Ela só pagou R$ 166,79. Agora, ainda há de se observar que, se você computar todas essas horas aqui realizadas, não foi observada a hora interjornadas. Como eu falei aqui, ele trabalhou no dia 24 até as 3h30 da manhã, 25 ele voltou às 8h, dia 25 ele trabalhou até 4h30 da manhã e voltando às 8h no dia... Aliás, no dia 26 ele voltou às 8h, no dia 25 não, porque era final de semana, ele voltou às 16h50. Mas, no dia 26 ele trabalhou até 7h30, voltando às 8h no dia 27h. No dia 27 ele trabalhou até 7h58, voltando às 8h do dia... Não, aí já é outro dia, desculpa. Mas, o que acontece? Verifique-se aqui o tempo todo, a infração e a não observância do intervalo interjornadas. E a juíza, de primeira instância, simplesmente por achar que não é possível realizar a jornada descrita na exordial, simplesmente negou. Tudo. Não concedeu nenhuma hora extra. Está aqui devidamente provada, inclusive através do cartão de ponto, juntado pela própria recorrida. Agora, deveria ser invertido o ânus da prova com relação aos demais cartões de ponto não juntados e àqueles que não estão assinados, porque não tem a menor possibilidade de se verificar se os documentos que não estão assinados pela empresa são ou não verdadeiros. Muito pelo contrário. O mesmo dá uma redução brusca de horas exaustivas prestadas em relação àqueles que estão assinados, o que pode ter certeza que os mesmos foram fraudados. Ademais, na audiência de instrução e julgamento, houveram duas testemunhas ouvidas. Uma que foi a do reclamante, que foi contraditada e não foi aceita, foi escutado nos termos e confirmou a jornada descrita na exordial e também essa aqui do cartão de ponto, que está muito próximo da jornada descrita pela própria testemunha. E a outra que é uma testemunha da empresa que foi contraditada por exercer cargo de confiança inclusive com o poder diretivo de contratação e demissão que foi acolhida a contradita e mesmo assim a juíza de primeira instância prevaleceu o depoimento dessa testemunha contraditada sobre a testemunha do reclamante que não foi contraditado. É um absurdo o que ocorreu na primeira instância. Eu nunca vi algo nesse sentido. Aliás, eu tenho visto, sim, recentemente na comarca de Montes Claros. Ainda vejamos, com relação aos domingos laborados, que foi requerido também que não foi deferido, por exemplo, que no dia 19 de 8 de 2016, cujo qual trabalhou o domingo, não houve compensação, conforme D46-642-AC. Na mesma forma, esse documento que eu tinha relido antes aqui, que existe trabalho no dia 25 e não há compensação. Mesmo assim, não houve deferimento por parte da juíza. Eu queria ainda ater aqui ao fato, além da questão da inversão do ônus da prova, porque a juíza aplicou a súmula 338, mas não para conceder a inversão do ônus da prova referente aos cartões que estão faltantes, mas para privilegiar a reclamada, dando a ela, uma vez que juntou alguns cartões de pontos sem assinatura, para prevalecer sobre os demais meses que não foram juntados. Eu nunca vi isso acontecer. além da questão da redução da hora noturna, como eu formei aqui, uma vez tendo trabalhado até às oito da manhã e continuada às oito, deveria ter sido prorrogada a redução da hora noturna nas horas subsequentes. salário de sobreaviso da mesma forma. E aqui o seguinte, foi pleiteada a rescisão direta em razão dessa grande jornada exaustiva, cujo qual o recorrente não estava dando conta mais de exercer, e também por um simples motivo. no período de férias, férias, a recorrida estava obrigando o seu funcionário a bater ponto, o que impede o mesmo de gozar das férias de forma plena, não podendo viajar ou sequer ir para um lugar isolado. Conforme se verifica nos documentos juntados, o obreiro foi obrigado a bater ponto no período de férias. além de todas essas horas extras aqui, que são exaustivas realmente e bater ponto no período de férias, temos como justificado a questão do pedido de rescisão direta. Então, eu queria aqui a vossas excelências que considerasse o pedido de horas extras uma vez que restou provado através, inclusive, de documentos juntados pela própria recorrida à jornada descrida na exaustiva. Muito obrigado, vossa excelência e eu peço a reconsideração do ilustre desembargador aqui, assim como os demais votantes. Pois não. Senhor presidente, foram levantados alguns pontos da tribuna, principalmente em relação à impugnação dos cartões de ponto e à prova demonstrada. Eu não tenho condições de conferi-los nesse momento, então, eu gostaria de pedir a retirada do processo de pauta para melhor exame dessa questão. Então, o processo fica retirado de pauta. Voltará oportunamente. Muito obrigado, senhor. Ok. Vamos... Tem um adiado meu, né? Sim. Tem um adiado, pode apregoar. Doutora Maristela, por que tirar um processo, adiar um processo, o advogado está aí, por que ver? Sim, então, doutora Maristela, parece que também pretende adiar o... Eu gostaria, senhor presidente, pedir o adiamento do número 7 da pauta para a próxima sessão, o adiamento. Para a próxima sessão? Sim, senhor. Da advogada Cláudia Magalhães Souza? Sim. Isso. Então, esse número 7, quais são as partes? Smart Log, distribuição e serviços limitados e Fabiano Antônio dos Reis. Então, esse vai ficar adiado para a semana que vem, a advogada presente aqui fica cientificada. Vamos, apregou o que foi adiado meu? Então, passando para a sessão, doutor Sebastião, no 33 da pauta, o processo adiado da semana passada, inscrito para assistir o julgamento, doutor Lucas Alvarengo Ribeiro, pela gravante. 33 da minha pauta? Peraí, aí eu tenho que colocar a Sebastião. Sim. Tchan, tchan, tchan. Aí, está lá em primeiro lugar, está certo. Já foi feita a tentação, houve uma dúvida nesse processo, Jussari e CBTU e perfil serviços especiais. Eu voltei ao processo, fiz uma análise detalhada e fiquei até indagando por que é que teria gerado essa dúvida. E eu percebi que houve uma certa mescla nos autos nesse processo de duas ações, porque a Jussara tem ações contra perfil e tem ações contra MEG, serviço terceirizado. E houve uma certa mescla, não sei porquê, de documentos de um e outro processo nesse mesmo caso. É a mesma reclamante e envolvendo a CBTU e MEG. Mas aí eu ajustei para o caso da Jussara com perfil e, de fato, sobraram algumas parcelas que devem prevalecer e que não têm ligação com a terceirização em si. Com a terceirização em si, eu estou mantendo. Mas eu fiz uma adaptação aqui para dar provimento parcial para, reformando a decisão que declarou a inexigibilidade total do título de execuendo, ao julgar a exceção de pré-executividade, decretar a inexigibilidade apenas dos seguintes parcelos do título de execuendo. Diferença, aliás, adicional de quebra de caixa, indenização substitutiva de cartão de alimentação, restituição dos valores descontados, a título de desconto de alimentação, remanescendo à presente execução quanto aos seguintes temas. Horas expo sobre jornada ao limite de seis horas e, por aí, não observamos o artigo 384. Estou fixando as custas. Então, adaptei o voto nesse sentido, porque, de fato, a doutora Maristela só tinha até indicado isso, como houve essa mescla nos dois processos que gerou essa dúvida, que foi até para os próprios advogados gerou essa dúvida, mas agora eu estou recolocando as questões no devido processamento, mas remanescer algumas parcelas do 384 e de horas extras que independe da questão da terceira ação. As demais eu estou mantendo. Então, eu estou adaptando a decisão nesse sentido para corrigir a decisão passada. Então, esse é o voto adaptado, por isso que eu tinha pedido adiamento. Doutor Jalles... De acordo, senhor presidente. Também de acordo. Então, fica proclamada essa nova conclusão do voto conforme aqui é anunciada. pois não. Vamos ao próximo. Então, passando para a sessão do doutor Lucas, no 13 da pauta, inscrita a doutora Vanessa Barbosa dos Santos pela recorrente reclamante. A advogada de Pousa Alegre solicitou preferência. 13 da pauta do doutor Lucas. Como tem preferência... Doutor Lucas, pode anunciar, por favor, a sua proposta de voto. Bom dia, excelência. Bom dia, excelência. Só pela ordem. Pois não. Este processo tem um pedido de prevenção para a sexta turma? Sim. E a questão é a seguinte. Houve este primeiro processo, que caiu na sexta turma, e este processo complementar que caiu aqui na segunda turma, a multa fundiária, as verbas recesórias, dependem da base de cálculo deste processo que tramitou na sexta turma. Então, em sede de contras razões, nós trouxemos essa questão. O relator vai apreciar. Está bem, obrigado. Então, proposta de voto, eminente relator. Senhor presidente, em minha proposta de voto, eu estou... É, exatamente. É a primeira opção, não é? É a primeira opção, mas eu estou achando mais interessante. O senhor apresentou uma divergência no sistema do sobrestamento para guardar o julgamento desse outro processo. Mas eu acho que... No final da minha manifestação, eu acho que esse caminho de acolhimento também é razoável, que resolve dentro da unidade de convicção de lá. Eu coloquei essas reflexões aí, que seria um outro caminho. Mas, por fim, contudo, veja o final da minha observação aí. Se a vossa excelência mantiver a primeira opção, vou acompanhar. Mas, se quiser sobrestar, também acompanhe. Acho que na minha conclusão aqui ficaram invertidas as opções. Seria da conexão. Isso. Então, a primeira opção do voto seria reconhecendo a conexão com a ação anteriormente ajuizada, o processo 10-144, dígito 11 de 2013, determinando a remessa dos autos à sexta turma, considerando essa necessidade da distribuição por dependência. Pois é. Então, essa é a proposta do relator. A doutora aguarda eventual voto divergente, se houver? Sim. Pois não. De fato, havia mais de um caminho possível, mas eu acho que esse caminho é bem razoável. Eu estou acompanhando. Então, a primeira opção do eminente relator. Desembargador Jales. Também, senhor presidente. Acompanhe a primeira opção. Então, fica acolhida e proclamada, portanto, a decisão de acolher a conexão e determinar a remessa dos autos à sexta turma. Obrigada. Bom dia. Bom trabalho a todos. O resultado fica proclamado. Obrigada. Estar aí. Vamos ao próximo. Então, passando para a sessão, o doutor Jales, no quarto da pauta, inscrito o doutor Rodrigo Botreo Pereira Tostes, pela recorrente BRSP-CPF Food Brasil. O advogado do Rio de Janeiro solicitou preferência. Estou procurando aqui preferência. doutor Jales, número 4. Deixa eu localizar aqui. Número 4, doutor Rodrigo Botreo, é do Rio de Janeiro, né? Pois não, senhor presidente. O processo... Deixa eu verificar aqui. O senhor fala pela... Pela BRSP-CPF Food. Sim. O senhor gostaria de ouvir a proposta de voto do relator ou gostaria de sustentar de imediato? Não, se for necessário, acho que melhor seria ouvir a proposta e aí... Vamos verificar, então. Doutor Jales, para anunciar a sua proposta de voto. Pois não, senhor presidente. É o processo 10, 098-16-2019. O voto é longo e a minha proposta é rejeitar a preliminar de inadmissibilidade, conhecer dos três recursos ordinários, rejeitar a preliminar de carência de ação e, no mérito, dar provimento para o seu apelo do reclamante para determinar que as reclamadas constituam o capital para garantir o cumprimento da pensão mensal como for decidido pelo militismo jurídico na fase de liquidação de sentença. Nego provimento aos apelos das reclamadas e mantenho o valor optado da condenação porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Doutor, de fora, nós temos o seguinte costume aqui no tribunal. O relator anuncia, se o advogado estivesse satisfeito com o resultado e ele aguarda o voto divergente, se, havendo voto divergente, eu passo a palavra. Se não, se ainda assim quiser sustentar, só tem a palavra para sustentação. Eu vou fazer a sustentação. Fique à vontade. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia. É a primeira oportunidade aqui. Queria agradecer a hospitalidade dos meritíssimos jogadores e do pessoal da turma que foi muito atencioso e prestativo. O ponto aqui é a causa discute um acidente de trabalho. não pretendo sustentar em relação à dinâmica do acidente, responsabilidade do acidente. A questão para a BR-CPF Food é, basicamente, a sua responsabilidade solidária declarada com base na tese do Grupo Econômico. Aqui, especificamente, em relação a essa reclamada, há uma peculiaridade porque a reclamada é um fundo de investimento. fundo de investimento esse que era sócio na primeira reclamada empregadora do reclamante que, infelizmente, sofreu o acidente. A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade no Grupo Econômico, alegando que não somente pela identidade de sócios, mas também por uma relação de coordenação e subordinação das empresas entre si. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que BR-CPF Food é um fundo de investimento. Como fundo de investimento, ele não possui personalidade jurídica. Ele se equivale a um condomínio. Ele, na verdade, é um aglomerado de investidores, cada um com a sua determinada cota, e esse é, para um determinado objetivo, determinado, constituído para investir em alguma finalidade. Então, existe diversos julgados nesse sentido, já reconhecendo ele como uma natureza de fundo de investimento, uma natureza de condomínio e, por tal motivo, sem personalidade jurídica. Não havendo essa personalidade jurídica, ele não se enquadra na regra do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que diz onde as empresas, ainda cada uma com essa personalidade jurídica distinta, pode ser responsabilizado. Ele não possui personalidade jurídica. Existem julgados e precedentes, inclusive, negando capacidade postulatória ao fundo de investimento, justamente com base na ausência da personalidade jurídica. Então, esse ponto, e acho que esse ponto é uma peculiaridade bem determinada aqui desse caso e dessa reclamada, que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências na tribuna, para que, por uma questão, efetivamente, de enquadramento jurídico, ele não se enquadraria na figura do grupo econômico, na forma prevista no artigo 2º, parágrafo 2º. Ainda que superado esse ponto, também não houve nos autos nenhuma prova de que as empresas possuíssem coordenação, subordinação ou interesse comum. Na verdade, hoje, todas as empresas litigam uma contra si e não possuem nenhum interesse comum entre si, muito menos coordenação entre si. esse ponto, embora narrado na sentença como havendo prova nesse sentido, nos autos não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, salvo os instrumentos sociais, que acho que foi a principal prova que a sentença se baseou. Então, são somente esses pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências e pela qual o pugno em relação à reclamada BR-CPF, que fosse afastada da responsabilidade solidária declarada e reconhecida. Pois não. O desembargador Jales. Pois não, senhor presidente. A matéria aqui é um acidente do trabalho grave onde o empregado teve o pé sugado por uma máquina, uma rosca sem fim, perdeu parte do pé, etc. É um acidente grave. E na composição da responsabilidade, os acionistas da primeira reclamada são Daniel Martins Ferreira Conde, filho Alexandre Fialho Ticarelli, Augusto Conde, Ângelo Pinheiro de Castro e Fábio Marconde Cecílio. A terceira reclamada tem como sócios Francisco Conde Neto, Augusto Conde, Daniel Martins Ferreira Conde e Eduardo Conde e a empresa AC Agro Mercantil S.A. O contrato, a existência de sócios em comum demonstra comunhão de interesse entre as empresas. As atas da Assembleia Geral Extraordinária da primeira reclamada, a C Proteína Agropecuária S.A., que era empregadora do reclamante, demonstram que a segunda reclamada BRCPF Food Brasil é sua acionista. Isso está no IDABA D208, página 4. A condição de fundo de investimento em participações e acionista da primeira reclamada, a segunda reclamada, BRCPF Food Brasil, deve participar da decisão da empresa na qual investe capital e influenciar, inclusive fiscalizar as decisões, ou seja, existe participação direta do fundo sobre a empresa na qual investe capital. Portanto, Sr. Presidente, eu não vejo aqui no caso como excluir da responsabilidade desse fundo que participa como acionista da constituição dessas empresas. Portanto, Sr. Presidente, nesse ponto eu mantenho a minha proposta de voto. Pois está. Esse é o voto do desembargador Jales, escolho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Eu estava pensando em discutir o valor dessa indenização, mas eu acho que em virtude da gravidade da falta, da reclamada, eu vou manter os 80 mil mesmo. Acompanho integralmente. Foi fixado em 80 mil reais? Foi. Foi um acidente praticamente incapacitante? Foi, foi o pé só, mas foi incapacitante tanto que está aposentado. Por isso que eu mantive. Eu também tive cuidado de olhar o contrato social, trata-se de empresa de grande porte. Parece que, se não me falha a memória, 80 milhões, capital dela há uns anos atrás. Se não me falha a memória. Também acompanha o relator. Então, proclama-se que a unanimidade prevaleceu, voto já anunciado pelo eminente relator. Muito obrigado, excelência, boa pauta. Próximo. Passando para a sessão, doutor Lucas, no 35 da pauta, inscrita a doutora Renata Axer Vieira pela recorrida. Primeiro da sustentação ainda, 35. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Não esqueci de que não se possa, não se possa. Não sei que sabe. Mas não, senhor presidente, eu conheço do recurso e no mérito nego o provimento ao apelo. Como a doutora está pela recorrida, a senhora guardaria eventual voto divergente, doutor? Sim, excelência. 35. Espera aí, eu não consegui abrir, foi o meu aqui. São duas opções. Essa é a primeira opção, não é? Essa é a primeira opção. Ah, tá. Agora que eu consegui abrir aqui. É União Federal e... Sim, primeira opção. Ah, tá. Eu... Doutor, doutor, eu estaria optando pela segunda, mas vou ver se eu passo a palavra para ele. Você está acompanhando a primeira opção, doutor? Estou acompanhando a primeira. Ah, tá. Então, vai prevalecer o voto do relator, porque o meu voto seria pela segunda opção, mas já conhecendo o entendimento da turma, fica proclamado, portanto, que prevaleceu o voto do eminente relator no sentido de negar provimento, vencido o segundo votante. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Próximo. Passando para a sessão, doutora Maristela, no 13 da pauta, inscritos, doutora, doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente reclamante e doutora Marcela Pagani, pela recorrente reclamada LC, prestação de serviços. O próximo da sustentação será doutor Elias Nege Neto. Isso. Número 13, eminente relatora para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada. No mérito, eu estou dando parcial provimento para a reduzir a indenização por danos morais pelo transporte de valores para a importância de 2.500. b autorizar a dedução do valor de 1.6988, já recebido pelo autor a título de saldo de salário. Declaro a validade dos descontos a título de convênio Brasil-CAR, plano de saúde odonto com participação, o que será deduzido do saldo de salário devido. c decotada a condenação à multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da série T, d afastar a condicionante fixada na sentença para pagamento de honorários advocatistas em favor dos advogados da ré, autorizando a dedução do crédito reclamante nos exatos termos da previdão contida no parágrafo 4º do artigo 791-A da série T. Conheço também do recurso interposto pelo autor no mérito negro de provimento. doutora Marcela, doutora Marcela, vai se tentar? Ou aguarda voto divergente? Não, eu vou se tentar, excelência. Sem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhora relatora. o reclamante ajuizou uma ação trabalhista alegando desvio de função sob o argumento de que exercia a mesma função que o senhor Rafael, qual seja a gerência do posto de gasolina. O juízo sentenciante acolheu esse pedido do reclamante sob o fundamento que o conjunto probatório confirmou que o reclamante substituía o senhor Rafael. Mas a prova produzida nos altos excelências ela é contundente em demonstrar a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos para o exercício do cargo de confiança pelo reclamante. Como sabemos, para a caracterização do cargo de confiança é imprescindível a presença concomitante desses dois requisitos que estão esculpidos tanto no inciso segundo quanto no parágrafo único do artigo 62 da CLT. A ausência de qualquer um desses requisitos afasta qualquer pretensão quanto a cargo de confiança. O requisito objetivo ele se traduz no fato de um empregado detentor de cargo de confiança ele possuir uma remuneração elevada. Assim entendido como a gratificação de função de no mínimo 40% do salário efetivo. Trata-se de um requisito objetivo imprescindível para o reconhecimento do exercício do cargo de confiança cuja ausência gera o afastamento dessa pretensão. Restou em controverso nos autos que o reclamante não recebia essa gratificação de função. Tanto é que na inicial não há pedido de condenação das reclamadas a essa gratificação mas sim a um plus salarial. Vejam excelências que o reclamante ele pretendeu a isonomia salarial sendo que sucessivamente pediu um plus salarial de no mínimo 80% do seu salário. Ora, a pretensão autoral não é no reconhecimento do exercício do cargo de confiança e consequente pagamento da gratificação de função. o que pretendeu o reclamante foi a isonomia salarial por desvio de função que não restou comprovado nos autos. Ainda que se pudesse considerar que a pretensão implícita da parte seria o reconhecimento desse exercício do cargo de confiança esse pleito ele não poderia ser acolhido porque inexiste tanto requisito de ordem objetiva quanto requisito de ordem subjetiva. É importante ressaltar que essa gratificação de função não se trata de um mero direito trabalhista mas sim de um requisito objetivo para o alcance do cargo de confiança. Por outro lado também não restou caracterizado requisito de ordem subjetiva qual seja a atribuição de poderes de mando de gestão capazes de influenciar na dinâmica do negócio do empregador. Os poderes atribuídos ao empregado detentor de cargo de confiança eles devem ser significativos compreendendo uma plena autonomia no exercício de suas funções com claros e inequívocos poderes de mando de fiscalização de punição o que não restou comprovado nos autos. O próprio reclamante seu depoimento pessoal ele confirma não tinha poderes de contratação e dispensa. Aliado a isso o depoimento das testemunhas também são nesse sentido a testemunha Fernando Rodrigues diz o reclamante se reportava Gustavo gerente geral de todos os postos a testemunha Valdelírio Donizete também afirma o reclamante trabalhava em serviços administrativos quem gerenciava o posto era Rafael eventual ausência deveria ser solicitada ou justificada a Rafael o simples fato do reclamante auxiliar o senhor Rafael sem deter atribuições de funções essenciais para o desenvolvimento dessas atividades empresariais não autoriza a caracterização do exercício de cargo de confiança como eu já disse o reclamante não possuía autonomia no exercício de suas atribuições já que ele não podia fazer nada sem o aval dos seus superiores o mero fato de cuidar-se de gerente de estabelecimento comercial desacompanhado de outros elementos que traduzem uma fidúcia especial não autoriza o deferimento da caracterização do cargo de confiança é incontroverso também que o juízo sentenciante se utilizou de parte da prova produzida para fundamentar a sua decisão o que viola o princípio processual da unidade da prova vejam que o conjunto probatório ele demonstra a inexistência dos requisitos para a caracterização do cargo de confiança quanto ao acidente de trabalho o juízo sentenciante ele reconhece a culpa da recorrente pela ocorrência do acidente sob a alegação de que a empresa foi negligente já que não realizou a troca de pneus o que teria ocasionado o referido acidente é importante destacar aqui que não houve nos autos a realização de qualquer perícia técnica para a ferição das condições do veículo não sendo razoável fundamentar uma decisão em meras fotos juntadas pelo reclamante há uma porque não se sabe se realmente essas fotos são do veículo há duas porque não se sabe o marco temporal dessas fotos a prova testemunhal ela contradiz toda a fundamentação da sentença de novo o senhor Valdelírio a testemunha o Valdelírio do Linizete ele fala indagado sobre o estado das condições do veículo no dia do acidente o depoente informa que ele estava normal nesse mesmo sentido é o depoimento da testemunha Rafael José havia inspeção semanal das condições de tráfego do veículo bem como manutenção periódicas então vejam que a prova testemunhal ela corrobora a tese da empresa recorrente em que o veículo em que trafegava o reclamante estava em perfeitas condições de tráfego no dia do acidente já que não há culpa da recorrente através da prova produzida nos autos não há se falar em condenação a indenização por danos morais também é fato incontroverso de que no dia do evento danoso o reclamante resolveu por conta própria viajar sob forte chuva o que demonstra sua imprudência também é incontroverso que o acidente não incapacitou permanentemente o reclamante para o trabalho o conjunto probatório ele explicita que a empresa prestou toda assistência médica e hospitalar ao reclamante em sede de fixação da indenização por danos morais o juízo sentenciante não levou em consideração tais fatos o valor de 30 mil reais fixado ele mostra-se excessivamente extremamente excessivo já que o reclamante não teve nenhuma perda laborativa ele não teve nenhuma sequela ele não teve nenhum dano estético a empresa prestou toda assistência médica hospitalar a ele vejam que não foram observados para a fixação desse quanto os requisitos esculpidos lá no artigo 223G da CLT no mesmo sentido diz respeito quanto a declaração de rescisão indireta a prova produzida nos autos não comprova ato grave praticado pela empresa recorrente autorizador da ruptura do vínculo empregatício em razão de culpa do empregador o fundamento utilizado pelo juízo primevo de que em razão do reclamante ter exercido cargo de confiança a empresa não ter pago a ele a gratificação de função seria descumprimento do contrato de trabalho não deve prevalecer não só por tudo que eu já expus aqui nessa tribuna quando da ausência de caracterização do cargo de confiança até porque se tratar de uma matéria controvertida também não deve prevalecer o fundamento de que o reclamante ele realizava transporte de valores isso seria autorizador da declaração da rescisão indireta em controverso nos autos inclusive admitido na própria sentença que esse transporte de valores se deu de forma eventual quanto ao fundamento de que a empresa teria colocado em risco a integridade física a vida do reclamante também não é suficiente para autorizar a ruptura do vínculo por culpa da empresa até porque a própria caracterização da culpa pelo acidente de trabalho não está plenamente delineada nos autos a caracterização da rescisão indireta ela pressupõe uma falta cometida pelo empregador de gravidade máxima a ponto de tornar insustentável a manutenção do vínculo empregatício e isso não restou caracterizado nos autos então a empresa reclamada ela reitera as razões recursais e pede o provimento do recurso para a reforma da sentença nos pontos aqui sustentados muito obrigada pois então doutor Alex Santana que veiculou recurso adesivo tem a palavra senhor esmagador presidente nobres membros da turma excelências gostaríamos de trazer aqui alguns pontos certamente bem observados pela ilustre relatora mas que entendemos necessários ao vosso julgamento primeiro deles o reclamante juntou documentos com a inicial documentos desses não impugnados nesses documentos inclusive fotos dos pneus quando ele se dirigia aos proprietários da empresa aos gerentes da empresa pedindo para que os pneus do carro fossem trocados e a reclamada se negou a fazê-lo disse que trocaria dois dos pneus porque o resto ainda dava para rodar esse foi o ponto do acidente o acidente ocorrido alguns dias depois dessa conversa onde o reclamante identifica pneus carecas risco da sua própria vida risco de rodar e pede para que os pneus sejam trocados e esses pneus não foram trocados esse é o ponto principal no nosso entendimento que veio trazer o deferimento da indenização por danos morais deferimento esse que com todo respeito entendemos nós que deve ser majorado majorado por que excelência uma indenização de 30 mil reais no acidente claramente provocado pela reclamada que assumiu todos os riscos em função da não manutenção do carro que era posto à disposição do reclamante tanto para deslocamentos de casa quanto para deslocamentos no transporte de valores a reclamada se negou a fazer a manutenção necessária o reclamante teve um acidente onde teve que ser passar por cirurgia teve seu baço retirado ficou mais de 30 dias afastados e sendo essa empresa um grupo econômico muito grande as testemunhas declaram aqui a rodo a existência de vários postos de gasolina citando inclusive um gerente geral que seria chefe do reclamante que seria ele o gerente do posto entendemos nós que deve ser majorada e pedimos para que seja majorada mais excelência sobre ser o reclamante gerente ou não essa conversa também veio demonstrada por ordens que recebeu o reclamante de seus superiores em um dos diálogos textualmente diz um dos prepostos da empresa você tem que fazer isso porque você é o gerente ou seja o reclamante efetivamente se ativava na função de gerente qual o outro empregado da reclamada que fazia transporte de valores e olha que são quantias elevadíssimas qual o outro empregado tinha à sua disposição um carro para ir e voltar de casa inclusive o gerente reclamante foi esse o fundamento da da gratificação da função e não como gratificação de função a indenização pelo acúmulo de função outro ponto excelências que nos preocupa sobremaneira diz respeito a possibilidade da compensação no crédito reclamante de honorários advocatícios deferidos à reclamada aqui gostaríamos de frisar que o reclamante recebia da reclamada um salário de mil e duzentos reais que veio a ser majorado agora com a decisão tanto de primeiro grau quanto a manutenção pelo voto da ilustre relatora de uma gratificação de 40% de uma indenização de 40% pelo acúmulo da função de gerente entendemos nós que é o caso sim deferimento integral dos benefícios da assistência judiciária com a impossibilidade de compensação devendo ser suspensa a exibilidade do crédito por todo o exposto pedimos também o provimento integral do recurso adesivo do reclamante e que seja com todo respeito ao voto da ilustre relatora negado o provimento ao recurso da reclamada muito obrigado senhora 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 eu parabenizo eu parabenizo a advogada da reclamada pela brilhante sustentação no curso da exposição eu emergi no processo ela levantou umas questões eu emergi no processo parabenizo também o advogado do reclamante pela sua muito boa sustentação bom eu vou começar pela ordem do meu voto não pelo que foi sustentado então em relação às indenizações por danos morais elas foram fundadas num acidente ocorrido com o reclamante no dia 12 de janeiro de 2019 em que ele aquaplanou e rodou na pista caiu na boca de lobo e deste acidente resultou consequências drásticas ele teve que retirar o seu baço então foi um acidente bastante grave foi internado ficou no CTI e mas antes disso no mês anterior ao acidente o acidente foi 12 de 1 de 2019 em 10 de 12 de 2018 o reclamante pediu a empresa que trocasse os pneus do carro que ele se conduzia ao trabalho e que ele se locomovia para atender as necessidades laborativas e a empresa trocou apenas dois desses pneus e o próprio sócio da empresa há uma conversa de aplicativo em que ele chama atenção do reclamante para a necessidade de troca dos pneus então isso está provado ele pediu o gerente confirmou que havia necessidade de troca mas foram trocados apenas dois dos pneus e pelo laudo emitido pela seguradora infere-se que realmente o estado dos pneus traseiros estavam precárias e por conta disso eu entendo que houve culpa sim da reclamada ela infringiu a constituição federal ela infringiu o artigo 157 da CLT ela infringiu também o artigo 19 parágrafo 2 da lei 8213 que atribui ao empregador a responsabilidade por manter a segurança no trabalho de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança instruir os empregados através de ordem de serviço quanto a precauções então eu não tenho dúvida de que a reclamada incidiu sim culpa grave ao não atender o pedido do reclamante embora o sócio reconhecesse de troca dos pneus então eu entendo que houve culpa sim da reclamada no que toca a quantificação do valor da indenização a advogada sustentou na tribuna que o reclamante não ficou sequelado mas se retirar um baço um órgão importantíssimo não é sequela eu acho que foi gravíssimo houve sim sequela a retirada do baço ele perdeu um órgão ele provavelmente vai ter que tomar uma vacina pro resto da vida dele então eu entendo que o valor de 30 mil está concentrâneo com os princípios da razoabilidade da proporcionalidade e dos valores praticados por essa turma em casos semelhantes com relação ao transporte de valores ficou realmente provado que ele transportava valores embora numa frequência bastante reduzida por conta disso que eu reduzi a indenização por danos morais por 2.500 porque o transporte de valores há que ser feito de acordo com as exigências previstas na lei de 702-83 o que não foi observado com relação a esse esse plus salarial definido ao reclamante eu entendo que ficou provado sim que o reclamante era gerente muito embora a prova tenha ficado contraditória porque a testemunha arrolada pelo autor confirmou que ele era gerente do posto a testemunha ouvida pedido da segunda reclamada negou esse fato mas eu entendo que merece mais acolhimento o depoimento prestado pela testemunha do reclamante ela foi concisa o depoimento se mostrou confiável e a primeira testemunha ouvida pedida da ré ela afirmou que falou que o reclamante não fazia transporte o que é incontroversamente admitido e foi provado então se a testemunha não sabe que ele fazia esse transporte ela não acompanhava de perto ou não quis afirmar de fato o que o reclamante fazia no posto ademais tem uma conversa aqui em que o sócio fala com o reclamante você que é gerente você que tem que conferir eles só vão te ajudar então há essa conversa aprovando ademais a prática nos tem demonstrado que um posto de gasolina não fornece veículo para uso de qualquer empregado e ele usava o veículo da reclamada e além disso ele fazia o transporte de valores o que confirma que ele realmente era gerente então por conta disso eu estou mantendo o plus salarial o valor de 40% da remuneração dele por aplicação do artigo 62 da CLT no que toca a indenização por danos morais eu acho que ela está fundada primeiro no descuido da reclamada com a segurança do reclamante o obrigou a conduzir um veículo sem condições de segurança o que desatou nesse acidente no qual ele perdeu o baço e também porque ele trabalhava como gerente e não recebia como tal então eu acho que são faltas graves que justificam a rescisão indireta e por conta disso senhor presidente estou mantendo integralmente a minha proposta de voto pois não esse é o voto da eminente relatora desembargador lucas senhor presidente eu estou acompanhando o voto da relatora entendi que a sentença foi muito bem lançada uma ótima sentença analisou profundamente a prova e a ilustre relatora fez o cotejo necessário aqui dosou o que foi preciso de mudar então eu estou acompanhando pois é eu primeiro louvo a todos que atuaram nesse processo os advogados e eminente relatora num voto como é do seu perfil aliás já estamos lamentando a perda da colega aqui na segunda turma mas nós tivemos que concordar por isso eu votei nela para ser vice-corregedora porque ela vai não poderiam ser egoísticas e ela só na segunda turma vai servir a instituição mas esse voto aqui é uma demonstração do padrão de seriedade de comprometimento que ela sempre adota que não tive dificuldade alguma de voto pela leitura criteriosa que fez pelos lançamentos oportunos que indicou e o equilíbrio na votação no voto dela o acidente de trabalho na realidade ninguém ganha com ele eu falo isso em obra doutrinária todos perdem é complicado para o empregado que teve a cirurgia perdeu o bar é complicado para o empregador empresa pequena pagar a indenização a sociedade perdeu mão de obra nesse período vai sobrecarregar setores médicos enfim todos perdem por isso que a X-Trabalho vem trabalhando ultimamente firmemente alertar sobre a prevenção de acidente porque a ideia de prevenção no nosso país ainda é muito precária nós lidamos com risco de uma forma ainda muito reativa não fazemos a prevenção com planejamento só depois que ocorre o fato que surgem as reflexões mas de todo modo o voto está muito equilibrado e a sentença já foi o voto está mantendo estou acompanhando no tema do cargo de confiança eu até fiquei imaginando não fosse cargo de confiança as horas certamente dariam até um valor superior do que está sendo deferido para o cargo de confiança porque de fato ficou um pouco em dúvida que o salário é pequeno para um cargo de confiança mas as atribuições que ele tinha e o fornecimento do veículo e a prova acolhida indicou nesse sentido então eu não tenho nenhum reparo a fazer no voto da eminente relator estou também acompanhando tal qual fez o desembargador Lucas e por isso eu proclamo que a unanimidade prevalece a conclusão de voto anunciada pela eminente relator o próximo ainda na sessão doutora Maristela no 26 da pauta inscrito doutor Elias Negem Neto pela recorrida reclamada Carlos Saraita importação e comércio limitado o próximo ser chamado qual será depois do Elias ele também número 26 doutora Maristela estou conhecendo o recurso original interposto pelo reclamante no método nego de provimento doutora aguarda eventual voto de emergência perfeitamente silêncio vamos verificar Diego né Jonathan doutor Lucas de acordo eu também estou de acordo então a decisão é unânime nesse caso próximo passando para a sessão doutor Lucas no 44 inscrito doutor Elias Negem Neto pela recorrida reclamada Carlos Saraita importação e comércio 44 o próximo será doutor Antônio Abdala Neto doutor Lucas no 44 pois não senhor presidente é o processo 12 1224 a proposta de voto estou conhecendo do recurso e negando provimento doutor também aguarda eventual voto divergente por favor como segundo votante estou de acordo também de acordo senhor presidente então a decisão é unânime em negar provimento muito obrigado bom dia a todos próximo agora passando para a sessão do doutor Jales no 44 inscrito do doutor Antônio Abdala Neto pela recorrente reclamada 44 doutor Jales para anunciar a proposta de voto foi não senhor presidente é o processo 12625 45 2015 recorrente Nelson Andrade Pimentel rápido resenha de outros o voto é longo e a minha proposta de voto também é longa conhecer de ambos os recursos ordinários rejeitar as preliminares e no médio dar provimento parcial apelo do reclamante para um isentar ambas as partes dos honorários advocativos dois determinar a aplicação dos índices da TR até 24 3 2015 e do IPCAE a partir de 25 3 2015 estou aplicando o entendimento que prevalece na greve a turma registrando que eu fico vencido em parte do provimento parcial apelo da reclamada para um excluir da condenação adicional de insalubridade seus reflexos arbitrar os honorários os horários de trabalho reclamante nos períodos em que não foram anexados ao processo os diários de bordo pela média de 7 às 20 horas de segunda a sexta feira mantido nos intervalos e demais critérios fixados na respeitável sentença 3 determinar que as horas de espera devem ser indenizadas a razão de 30% do valor do salário ou ano normal como determina a regra do parágrafo 9 artigo 235 traço C da CLT excluir da condenação o adicional e os reflexos definidos sobre esse tempo de espera 4 determinar que na fase de liquidação de sentença sejam observadas as exposições da lei 12 546 de 2011 quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária parte da empregadora devendo a reclamada juntar outros documentos que o militismo juízo a qual considerar necessários para comprovar esse enquadramento se for o caso mediante intimação específica comprado 10 dias reduzido o valor optado da condenação para 40 mil e as custas processuais para 800 pela reclamada que poderá preiter a devolução do excesso na forma de uma instrução normativa 2.2009 da Secretaria do Sistema Nacional a ser providenciada pela diretoria de assuntos orçamentários e contábil desse egrés tribunal é minha proposta senhor presidente essa é a longa proposta do desembargador Jales eu passo a palavra ao doutor Antônio Abdala para sua sustentação muito obrigado igreja segunda turma serentíssimo desembargador presidente serentíssimo desembargador relator na pessoa de quem eu peço vene aos demais membros dessa turma para cumprimentá-los eminente representante do Ministério Público senhores secretários senhoras eventuais os colegas aqui presentes não poderia deixar de ser o outro o voto do eminente relator diante da sua sapiência jurídica e sua análise criteriosa dos autos mas eu vou pedir vênia não vistante a cultura do relator para tendo em vista que eu não conheço também as demais questões que não foram abordadas no foto só para sustentar em dois aspectos um aqui é a integração do adicional bitrem que também é matéria do recurso da reclamada que era pago nos recípulos nos recípulos salários e que foi definida a integração novamente em sentença se eles já estão sendo pagos nos recípulos eles já estão integrados na remuneração do obreiro então a condenação salvo o melhor juízo é um business in idem está sendo condenada a reclamada a pagar novamente uma integração daqui que já integrou então nesse sentido eu gostaria que o relator esclarecesse se foi dado provimento ou não e se não para que seja reformada a sentença nesse sentido e mais uma questão senhor presidente também porque o voto do relator abrange toda a matéria do recurso da reclamada só mais uma questão é com relação às despesas do plano de saúde do reclamante o doutor juízo de piso entendeu que não havia autorização para o desconto das despesas com plano de saúde todavia o contrato de trabalho anexado às folhas 96 dos autos na sua cláudia sexta é expresso em autorizar os descontos dos benefícios e ressacimentos ao empregador de todas as despesas inclusive do auxílio de saúde que é um dos pedidos da reclamada contraposto ao processo que foi instaurado nesse sentido eu gostaria que fosse dado provimento a essas duas questões para completar a pretensão da reclamada de suas razões recusais é o que se espera obrigado desembargador jales senhor presidente aqui em relação a acumulação de adicionais tem uma uma um pedido de acumulação do adicional de insalubridade periculosidade que eu estou dando provimento de acordo com essa nova determinação do colento TST quanto ao adicional bitrem o reclamante demonstrou na impugnação aos documentos no ID 77 E 429 de página 2 que esse adicional não integrou não integrou a base de cálculo das horas exas assim sendo correto o entendimento da respeitável sentença quando deferiu os reflexos desse adicional sobre as horas exas e os respectivos reflexos quantas despesas com o plano de saúde não obstante a previsão contida na cláusula 9 do contrato de trabalho firmado entre as partes a empregadora não anexou ao processo o contrato de assistência médica e adesão do empregado aos seus termos razão pela qual não é possível aferir até mesmo o valor e os limites da coparticipação do trabalhador no serviço de assistência médica então na ausência dessa prova eu estou mantendo a minha proposta de voto como foi formulada senhor presidente pois então segunda votante a depagadora Maristela senhor presidente eu só tenho uma divergência quanto ao período não acobertado por diário de bordo o juiz ele validou a jornada consignada nesse diário de bordo e mas nem todo o período está acobertado por esse controle de ponto embora sejam períodos pequenos 25 de 2 de 2014 a 2 de maio de 2014 12 de maio de 2014 a 29 de 6 de 2014 e mais dois períodos pequenos que eu cito aqui na minha divergência então eu entendo que nesse período deverá incidir a súmula 338 mas mesmo assim eu também eu acolho mas eu faço a modulação fixando a jornada de 6 às 22 com os mesmos intervalos fixados na sentença até que teve prova o reclamante produziu prova nesse período não acobertado por controle de ponto mas a turma e eu também individualmente entendo que essa jornada de 5 às 23 horas é difícil de ser cumprida devido a um trabalho exaustivo como de motorista então a minha divergência é só essa que eu acabei de expor senhor presidente em relação a essa divergência eu transcrevi aqui a prova e entendi que no caso essa jornada a mais razoável para arbitrar nesse período é de 7 às 20 horas com os intervalos e critérios fixados na sentença portanto eu eu achei que nesse caso fixar até as 22 horas é um pouco exagerado está mantendo o voto estou mantendo o voto pois não vamos então colher o voto do terceiro votante do desembargador Lucas senhor presidente data vindo eu estou acompanhando o voto relator então eu proclamo que vencida apenas em parte a segunda votante desembargadora Maristela prevaleceu a conclusão de voto anunciada pelo eminente relator muito obrigado senhor presidente eu gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar a todos um feliz natal se não tiver condição de desejar aparecer aqui novamente paz, saúde prosperidade a todos da mesma forma nós retribuímos votos estamos precisando de muita paz mesmo no geral o próximo está passando para a sessão doutora Maristela no 24 da pauta inscrito doutor Carlos Frederico Saraiva de Vasconcelos pelo recorrente reclamante o próximo será doutor Bruno Correia Lames número 24 da pauta doutora Maristela Márcio Oliveira Portela e Associação Salgado Oliveira Maristela para anunciar a proposta de voto eu vou ter que olhar aqui dentro que eu fiz uma alteração nos honorários é é 24 né isso olha ai estou olhando a doutor Jales é está abrindo aqui eu acho que dá para ler aqui eu gostaria só de esclarecer aos meus pares que eu fiz uma alteração nos honorários eu estava concedendo honorário estava condenando o exequente a pagar honorários para os executados mas eu estou excluindo e vou explicar é depois da sustentação oral então eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes no método estou dando parcial provimento não gente está errado desculpa eu abri o processo errado é Márcio Oliveira Portela ah tá mas a observação acerca dos honorários são pertinentes a esse processo bom eu estou conhecendo dos agravos o método estou desprovendo o apelo da terceira embargante negando provimento não é esse não não é o 10266 não é o 10266 10666 o advogado pode ter um infarto pode ter um infarto lá doutora gente que caos que eu fiz aqui hoje Márcio Oliveira Portela associação salgada de Oliveira estou está aqui desculpe porque tem dois com número parecido é eu estava nele aquela hora é bom agora é ele 10666 estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes do método estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para estou de novo nele gente não é o 10266 para crescer a condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 para excluir da condenação ao pagamento da multa por embargos declaratórios imposto na decisão e de honorários advocatistas a cargo da RE ao recurso da reclamada do negro provimento estou declarando de natureza indenizatória parcela crescida e mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível pois não doutor Carlos Frederico tem a palavra para sua manifestação muito obrigado senhor presidente excelente senhor presidente da segredo na turma excelentismo senhores desembargadores mediante o voto da relatora o único ponto a ser abordado aqui da tribuna é com relação ao equívoco na apuração da prescrição quinquenal do FGTS o juiz sentenciante ele em uma interpretação literal do recurso 709 de 2012 julgado pelo pleno tribunal do supertribunal federal considerou como quinquenal a prescrição do FGTS ora foi equivocada essa colocação do juízo primeiro anteriormente o sindicato de classe do reclamante já havia ajuizado uma ação onde se discutia a ausência dos depósitos do FGTS e essa ação foi ajuizada antes de novembro de 2014 que foi data do julgamento do supremo desta forma a decisão que foi dada na sentença da ação ajuizada pelo sindicato foi claro prescrição seria trintenária então aí verificamos o primeiro equívoco do juízo primeiro independentemente desse equívoco data vênia quando tivemos do julgamento do supremo ficou determinado que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento aplica-se desde logo o prazo de cinco anos por outro lado para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso aplica-se o que ocorrer primeiro 30 anos contado o tempo inicial ou 5 anos a partir da data da decisão então aplica-se essa prescrição trintenária somente quando o tempo inicial da prescrição tenha verificado antes da data do julgamento da decisão 3 de 11 de 2014 no caso dos autos o contrato de trabalho teve início 2 do 4 2 do 8 de 2004 portanto o prazo prescricional relativamente às verbas a 3 de 11 de 2014 já estava em curso não havendo passado cinco anos a partir de então e nem transcorreram os 30 anos de cada um dos depósitos mensais então neste caso a prescrição seria trintenária ademais um outro terceiro fator que levaria a alteração da sentença é de que a própria reclamada juntou aos autos comprovante de que havia feito parcelamento dos seus débitos do FGTS ou seja ela reconheceu que esse débito existia e na cláusula nona ali previa que nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização dos valores de sua conta vinculada durante o período de vigência deste acordo de parcelamento o devedor reclamado obviamente deverá antecipar os recolhimentos dos valores devidos desse trabalhador de forma individualizada desta forma ela já estaria garantindo a integralidade do depósito do FGTS ora se reconhece a dívida e se garante a integralidade do depósito não é de se falar na prescrição quinquenal então dessa forma pede o reclamante que seja mantido o voto eminente relator no que diz respeito a multa do artigo 477 e a retirada da multa do artigo 1026 parágrafo 2º do CPC e que seja reformada a sentença de primeira instância com relação ao equívoco na apuração da prescrição quinquenal da GTS é o que se pede senhores pois não ministro relator senhor presidente eu vou pedir o adiamento desse processo para a próxima sessão em vista do que foi sustentado na tribuna é porque parece que ela juizou antes de completar o quinquênio logo interrompeu eu não sei então o processo fica adiado para a próxima sessão o próximo prosseguindo na sessão da doutora Maristela no 12 da pauta inscrito doutor Bruno Correia Lanes pelos recorrentes reclamantes a próxima será a doutora Raquel Tomás Madeira doutora Maristela 12 ainda isso Gilson Reframax doutora Maristela anunciar a proposta de volta senhor presidente estou conhecendo o recurso adiante reposto pelos autores do método negro de provimento prejudicada a análise dos recursos dos autores contra a correção monetária do recurso adesivo reposto pela primeira regra Bom dia a todos gostaria de cumprimentar o eminente presidente doutor Geraldo Zé Baixão os demais desembargadores votantes ao ilustre representante do Ministério Público que neste momento terá talvez um papel crucial no julgamento da presente demanda uma vez que já existe parecer do Ministério Público do trabalho anexado aos autos e com toda respeito à eminente relatora pelo seu imenso conhecimento jurídico entendemos data vênia com todo respeito à turma que o parecer do parquê neste aspecto deve prevalecer com todo respeito juntamos portanto um parecer do procurador doutor Geraldo e Mediato de Souza num processo similar ao presente caso que se trata nada mais nada menos da maior acidente de trabalho da história do país o eminente presidente com muita prudência falou mais cedo sobre a importância de se olharmos os acidentes de trabalho no Brasil e os efeitos imensamente nocivos à sociedade ao poder público ao erário portanto os acidentes de trabalho hoje no Brasil estão se tornando infelizmente banalizados a tragédia de Brumadinho o caso em análise agora neste momento é emblemático no seguinte sentido tivemos quase 260 mortes 24 corpos estão desaparecidos até hoje passados mais de um ano famílias estão precisando enterrar seus entes queridos o poder judiciário precisa dar uma resposta à altura não podemos ficar inertes com todo respeito ao voto da relatora precisamos agir imediatamente hoje em Minas Gerais temos oito barragens da iminência de se romper mais de 280 famílias estão desalojadas a ré infelizmente se recusa a cumprir diversos pedidos e determinações do Ministério do Trabalho este caso emblemático hoje em análise nessa turma poderá abrir um grande precedente pois dezenas e dezenas de tios sobrinhos não estão sendo indenizados e a gente sabe que o artigo 12 parágrafo único do Código Civil preceitou expressamente que todos os parentes até quarto grau possuem o direito inafastável ao dano moral puro isso quem está falando não sou eu é a lei e o legislador quando estabeleceu o parágrafo único do artigo 12 quis que os parentes de até quarto grau fossem indenizados portanto data vênia o julgador não pode ir contra a lei expressa né fazendo alusão ainda a parecer do Ministério Público do Trabalho do procurador do procurador doutora Geraldo imediato abro aspas para transcrever o trecho de seu brilhante parecer entende o parque ser presumida a relação de afeto entre parentes até o quarto grau cabendo a parte demandada a inversão do ônus de provar a sua inexistência vírgula fato que não se desincumbiu a parte demandada no presente exaltos contudo eminentes julgadores a vale em nenhum momento produziu qualquer prova oral no sentido de afastar o claro e nítido afeto existente entre os autores tios e sobrinhos e o falecido Cássio que diga-se de passagem teve o seu corpo por quase 40 dias desaparecido soterrado numa imensa lama tóxica e infelizmente ilusos julgadores sua família teve que peregrinar junto ao IML para recolher os restos mortais do senhor Cássio trabalhador para produzir o exame de DNA para se finalmente conseguir enterrar partes do corpo com o mínimo de dignidade portanto com todo respeito a respeitava sentença de primeira instância que foi emanada de um julgador com grande conhecimento jurídico também mas eu acho que o Ministério Público do Trabalho está com a razão neste caso pois além deste parecer doutor Geraldo imediato nós tivemos juntamos um documento novo eminente presidente referente a um novo parecer já em segunda instância emanado de um processo na 11ª turma aqui do TRT onde a doutora Sônia também procuradora do trabalho emite o mesmo parecer técnico agasalhando o artigo 12 parágrafo primeiro do Código Civil ou seja também lá na 11ª turma houve uma manifestação do parquê no sentido de agasalhar o direito dos recorrentes que diga-se de passagem decorre da própria lei a exegese do parágrafo primeiro do artigo 12 não deixa dúvidas se não vejamos o restante do parecer doutor Geraldo imediato parecer de número 227041.2019 exalado no processo número 1303 dígito 02 2019 503 0163 se não vejamos patente pois o direito dos autores de serem indenizados por danos morais sofridos com a perda do parente brutalmente morto no acidente causado pela Vale S.A. Portanto eminentes jogadores o que se está propondo aqui é uma questão simples observância da lei na forma que ela foi redigida dando sequência aos dois pareceres do Ministério do Trabalho não sei se seria o caso eminente presidente de matéria de ordem pública ouvir o doutor representante do parque neste caso V.A. Excelência seria apenas um requerimento nosso dando sequência ao recurso citamos aqui inclusive é com muita honra que temos na presidência um dos maiores mestres na matéria de assistente de trabalho do Brasil a quem temos também o grande privilégio de ter as obras em nosso escritório e na página 332 dessa brilhante obra foi resguardada inclusive a observância do artigo 12 se não vejamos abre aspas o código civil de 1916 estabelecida no parágrafo 1 do artigo 76 o interesse moral se autoriza a ação quando toque diretamente o autor ou a sua família esta regra contudo não foi acolhida no código 2002 talvez pudéssemos fazer alguma analogia com a previsão estampada no parágrafo único do artigo 12 vamos ler o artigo esse tratando de morto terá legitimidade para requerer a medida prevista neste artigo com de sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau e caso pelo princípio da subsidiariedade não seja acolhida essa questão de mérito a prova oral julgadores foi amplamente favorável ao autor que provou o laço afetivo se não vejamos o que disse a testemunha Guilherme Milton Souza juramentada um que via o senhor Cássio com a mulher dois que o senhor Cássio tinha um cachorro três disse que o falecido até criava passarinhos quatro chegou até mesmo a dizer o time de coração do decujos cinco que o falecido frequentava a casa dos reclamantes seis que o senhor Cássio era próximo dos mesmos sete que não via o senhor Cássio com outras pessoas com amigos a sempre via o falecido com os reclamantes oito que cerca de cinquenta por cento do tempo o senhor Cássio estava na casa de seu tio nove que o senhor Cássio costumava andar com o terceiro e quatro reclamantes dez que já viu o senhor Cássio indo ao supermercado junto com os reclamantes onze que já viu o senhor Cássio assistindo o jogo junto com os reclamantes isso quem está dizendo não sou eu repito se a prova oral colhida em audiência de testemunha juramentada que morava diga-se de passagem na mesma rua que o falecido e seu tio portanto temos uma testemunha presencial que discorreu em detalhes sobre o próximo vínculo afetivo entre tio sobrinhos entre primos e o falecido portanto parentes de respectivamente o tempo esgotou só pode fazer uma conclusão não é disposto os recorrentes requerem o provimento do recurso para deferir dano moral puro aos recorrentes muito obrigado tenham todos um feliz natal um ótimo ano novo eu indago o ministério público quer se manifestar seu processo sim senhor presidente pela ordem gostaria de manifestar nesse processo tem um parecer de um colega que ele proferiu esse parecer e qualquer manifestação minha aqui poderia representar a ofensa ao princípio constitucional da indivisibilidade do ministério público porque seria uma manifestação sobreposta ainda na instância ordinária obviamente que isso não se aplicaria no TST então na instância ordinária qualquer manifestação minha sobre o mérito poderia então representar quebra desse princípio constitucional da indivisibilidade então é por esse motivo é que eu não vou me manifestar sobre o mérito esse processo foi separado para mim pela secretaria do ministério público para eu pedir a intimação pessoal ela vai chegar o doutor Geraldo que vai tomar as medidas que entender cabíveis pode recorrer ou não recorrer mas aí seria uma atribuição dele então é por esse motivo que eu peço vener para não me manifestar muito obrigado então eu passo a palavra eminente relatora senhor presidente em relação a esse 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 dano moral indireto em ricochete o advogado ostentou na tribuna que o artigo 12 dá direito aos parentes terceiro e quarto grau de obter a indenização por dano moral mas eu entendo que esse artigo 12 fala da legitimidade para se pleitear indenização por dano moral não assegura aos autores parentescos neste grau de é lograrem isso na indenização por dano moral é a presunção é júri instanto de dano moral eu entendo que se aplica apenas ao núcleo familiar mais próximo e eu estou aqui citando a doutrina do doutor sebastião geraldo que é autoridade em indenização por dano moral e ele fala na sua estou citando a nona edição mas já a tradição estão até mais avançadas ele fala aspas como visto a presunção de danos morais para os componentes do grupo familiar próximo da vítima no entanto adverte cavalier e filho que só em favor do cônjuge companheira filhos pais irmãos menores há uma presunção júri instanto de dano moral por lesões sofridas pela vítima ou em razão da sua morte além dessas pessoas todas as outras parentes ou não terão de provar o dano moral sofrido em virtude de fatos ocorridos com terceiros então a presunção absoluta de dano é somente em relação ao núcleo familiar próximo que não se inclui primos e tio que é a hipótese dos autos é certo que esse acidente gerou uma comoção gigantesca não só em Brumadinho Minas Gerais mas em todo o país mas no caso dos autos eu entendo que cabia aos autores provar uma proximidade na vida do falecido de provar que havia um afeto profundo que eles frequentavam a casa do falecido que saibam da vida do cotidiano do falecido e a prova dos autos neste particular no meu entendimento ela foi bastante frágil o primeiro reclamante ele afirmou em seu depoimento que o falecido não era casado e morava com os pais dele que o senhor Cássio tinha uma namorada cuja apelida era Dani que os dois não tinham plano de ficarem juntos pelo que sabe o depoente ao passo que o segundo reclamante afirmou que Cássio morava com a senhora Daniela que o Cássio já morava com a Daniela na Bahia e vieram junto quando passaram a residir em Minas cerca de dois anos que estavam planejando filhos que na casa de Cássio criava cerca de cinco passarinhos e os outros ficavam em casa e causa estranheza o fato do primeiro depoente afirmar que o falecido morava com os pais tendo apenas uma namorada e a segunda depoente afirmar que ele morava com a senhora Daniela então é fato corriqueiro da vida dele onde ele residia e com quem ele residia e os depoimentos foram díspares ainda em relação a vida efetiva do falecido afirmou que o decu possuía namorada e não tinha plano de ficar juntos ao passo que o outro afirma que estavam planejando ter filhos ou seja desconhecem questões relevantes da vida do falecido o que demonstra que o vínculo afetivo entre eles era comum e distante o quarto reclamante prestou depoimento no seguinte sentido que o Cássio era um jogador mediano e gostava de jogar como atacante que não sabe se tinha que se Cássio e Daniela tinham plano de ficar junto então o que se infere é que eles não tinham conhecimento não participava efetivamente da vida do falecido portanto era um parentesco em que as relações eram mais distantes então dessa forma eu entendo que cabia aos reclamantes provarem uma proximidade do falecido o que não ficou demonstrado nos autos então por conta disto eu estou até transcrevendo a sentença do juiz ele fundamentou profundamente essa questão do parentesco a questão da fragilidade da prova e do distanciamento dos tios e sobrinhos da vida cotidiana do falecido e por conta disso eu estou mantendo a sentença e deferindo a analisação por danos morais pois é como voto do desembargador Lucas no mesmo sentido senhor presidente estou acompanhando o voto da relatora que analisou muito bem e profundamente a questão e também convencido que a prova produzida neste caso não demonstrou alguma afinidade uma vida tão próxima a do empregado falecido eu não vi também justificativa para dar provimento acompanha a relatora pois é bem eu sou o terceiro votante naturalmente fui citado tanto no voto quanto na sustentação esse é um tema de grande controvérsia é verdade mas que a jurisprudência tribunal superior já assentaram de uma forma bastante serena a respeito disso que a nossa legislação a legislação brasileira não tem indicativos de quem deve receber até onde vai a indenização o artigo 12 do código civil trata de outra questão de direito de personalidade inclusive para fazer cessar lesão de direito de personalidade normalmente em memória de alguém não se aplica isso automaticamente como está sugerindo a sustentação nos casos de indenização que é outra finalidade do direito de personalidade aqui indicado por isso não tem sido acolhido nem pela doutrina nem pela jurisprudência em Portugal o código civil de Portugal tem uma norma expressa a presença de herdeiros direta afasta os herdeiros mais remotos lá o artigo código civil de lá expressa a respeito disso o que a doutrina fala aqui no Brasil os entendimentos só aqueles que tem vínculo direto normalmente que reside sobre o mesmo teto que tem uma proximidade então teria que ter uma prova contundente ele é afiliado mora junto participa de uma forma intensa no dia a dia aí pode ser até um terceiro pode ser até uma união ou uma afetiva pode ser um tio um avô alguém mas que está diretamente ali no mesmo teto partilhando o dia a dia de modo que a morte vai fazer sentir falta porque a discussão doutrinária é o seguinte até onde vai os legitimados pais filhos irmãos hoje em dia tem irmãos que moram em outros países não tem convivência aí indaga doutrina vai primos até onde vai isso amigos fãs até onde vai essa legitimidade para requerer dano moral então a jurisprudência tem sido cautelosa de restringir aqueles que tem um parentesco direto muito próximo ou então que reside compartilha no mesmo teto e ainda assim vem o segundo problema que a doutrina trabalhou em relação a isso como arbitrar há um litisconsórcio necessário a doutrina entendeu o seguinte você arbitra um valor para o monte e depois faz a divisão porque senão cada um requer separadamente e perde a noção do conjunto tem essa outra questão também que Humberto Teodoro até trata disso em um dos livros dele que é a questão do arbitramento de dano moral quando há vários legitimados que são beneficiários mas independentemente e aí o advogado tem toda a razão do que causou a tragédia e certamente aqui haverá reclamação aliás já foram beneficiados pelo acordo celebrado na vara de Betim os legitimados diretos os demais aqui tio e sobrinho não havendo uma prova contundente de uma de uma relação muito próxima eu também peço ver acompanha aqui o voto bem lançado da eminente relator e acompanha então eu proclamo que a decisão é unânime conforme anunciado pela eminente relator o resultado fica proclamado o próximo prosseguindo a sessão da doutora Maristela no 29 inscrita doutora Raquel Tomás Madeira pelos recorrentes reclamados número 29 eminente relator senhor presidente eu estou conhecendo dos recursos originários interpostos pelos reclamados e pela reclamante no mérito eu estou dando parcial provimento ao apelo dos réus para reduzir a jornada de trabalho arbitrada na sentença e fixar os horários de 8 às 18 horas com 40 minutos de intervalo de segunda a sexta-feira ao da reclamante também estou dando parcial provimento para a determinar que apuração dos valores das comissões tornadas seja observado o valor mensal de R$ 800 b deferir o pagamento em diferentes comissões a partir de janeiro de 2014 no percentual de 15% do total dos valores recebidos conforme separado pelos comprovantes de rendimentos pagos pelos reclamados com reflexo em repouso semanais remunerados inclusive domingo inclusive feriados e deixo sobre aviso prévio às vezes essas férias 13º fundo de garantia mais 40% não senhor presidente me desculpe é reflexo nos repouso semanais remunerados estou tirando e deixo sobre aviso prévio fica aviso prévio porque senão estou aplicando a 394 estou tirando e destes aviso prévio horas extras férias mais um terço 106 salário fundo de garantia mais 40% afastar a aplicação da soma 340 testes em relação ao intervalo entre a jornada determinando que no período anterior a vigência da lei 13467 seja apurada uma hora por dia trabalhado em razão da supressão parcial do intervalo respectivo adicional e observado o divisor 200 para fim de cumprimento do artigo 862 estou declarando natureza salarial das parcelas salvo reflexo em férias indenizadas mais um TCFGTS mais 40% eleva o valor da condenação para 120 mil reais das custas para 2,4 a cargo dos reus essa é a minha proposta doutora Roberta Raquel Raquel aqui tem uma distância também quem fala tem a palavra bom dia excelentíssimo senhor presidente e demais componentes da turma gostaria de pedir vênia ao voto da eminente relatora que manteve o reconhecimento do vínculo como securitária em que pese ser uma matéria recorrente aqui nesse tribunal e nessa douta turma eu gostaria de iniciar a minha fala chamando a atenção dos nobres magistrados que teve na semana passada uma audiência de uma ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho uma ação civil pública para que fosse definido por vez essa questão dos corretores e o Ministério Público do Trabalho foi revel ele não compareceu nessa audiência tendo comparecidas reclamadas produzidas as provas pertinentes então em breve acredito que vamos ter aí uma decisão que vai colocar um ponto final nesse impasse com relação aos corretores quanto à existência do vínculo ou não mas superada essa questão eu gostaria de ressaltar que a reclamante era sócia de duas empresas então a gente sempre frisa isso aqui para vossas excelências porque a gente entende que uma pessoa que constitui duas empresas para comercializar seguros e atua em várias cidades em vários estados inclusive é uma empresária que atua no ramo de seguros e dito isso a gente já entende que não tem como ter a figura da pessoalidade porque se a pessoa está viajando está visitando vários locais diferentes é impossível que ela esteja ali fisicamente no mesmo local o que afasta também a questão da subordinação porque se eles não vão nas agências todos os dias não pode se dizer que eles têm uma jornada controlada mesmo porque eles vivem fazendo essas visitas então gostaria de pontuar e que vossas excelências ponderassem essas questões que eu estou colocando aqui que de fato ela era sócia de duas empresas e uma vez que a gente entenda que não existe a subordinação a pessoalidade afastando assim a questão do vínculo também não há que se falar em aplicação de horas extras intervalo intrajornada porque se o corretor faz a agenda dele se ele pode escolher a hora de iniciar a jornada a hora de ir e a hora de pausar não há que se falar em aplicação de pagamento de horas extras intervalo intrajornada então dito isso é o que eu gostaria de pontuar vossas excelências e agradeço pela atenção muito obrigada eminente relatora senhor presidente isso é matéria recorrente a doutora está sempre aqui sustentando e muito bem sustentado fica aí nossos parabéns mas nesse caso a reclama de fato ela constituiu duas empresas só que a prova dos autos revela que ela trabalhava com personalidade subordinada aos reclamados trabalhava dentro da agência não tinha administração não tinha organização própria como há com os empresários porque o banco considerou a reclamante como uma empresária e o próprio preposto do Bradesco Banco Bradesco Bradesco Cartões confessou que havia exigência de metas e ressaltou o impacto do desempenho dos corretores nos resultados da agência eu transcrevo aqui os depoimentos o preposto do Bradesco seguro também afirmou que o corredor master dá suporte aos corretores atuando como supervisor deste e que o reclamante acestava o sistema CLIA do banco e a prova testemunhal também revelou que aspas as vendas da reclamante influenciava no PO BJ que o depoente orientava o trabalho do reclamante que possuía poderes para divertir a reclamante que já advertiu a reclamante por baixa produtividade que os corretores precisam cumprir horário que o horário dos corretores é estabelecido pela Bradesco seguro isso é o depoimento da testemunha Elson Antônio indicada pelo reclamante a testemunha também indicada pelos reclamados senhor Daniel ele não sabe se o reclamante é de cumprir o horário não sabe as condições de trabalho o banco estipula metas para a sua empresa que a forma de atuação do corretor atual situação do depoente é diferente do corretor que atua na agência quer dizer o reclamante atuava na agência a testemunha não então o que eu inferi desses depoimentos é que havia sim subordinação pessoalidade utilização de todo o aparato da reclamada para o desenvolvimento das atividades portanto eu mantenho a minha proposta de voto que é reconhecer o vínculo empregatício tal como reconhecido na origem essa é a minha proposta desembargador Lucas senhor presidente são questões que nós estamos enfrentando em todas as sessões e achei correto o olhar da ilustre relatora nesse caso na análise da prova produzida também fiquei convencido que havia subordinação então estou acompanhando a relatora eu também acompanho então proclamo que prevaleceu unanimidade o voto por ela anunciada vamos ao próximo agora tem mais um é que eu tenho mais um vamos chamar então prosseguindo na sessão doutora Maristela no 45 inscrito doutor Fernando Martins Alpeno pelo recorrente e falará do foro de Fabriciano e doutora Raquel Tomaz Madeira pelos recorridos no caso 45 tem uma sustentação à distância nesse caso o presencial atrai a distância e como é o recurso é do recorrente é a reclamante Vânia Martins ele terá preferência na sustentação à distância e depois a presencial mas vamos escolher primeiro o voto da eminente relatora eu indago antes o doutor Fernando Martins está me ouvindo adequadamente de coronel Fabriciano bom dia a todos estou ouvindo perfeitamente então vamos iniciar o julgamento primeiro vamos anunciar a proposta de voto eminente relatora senhor presidente eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no meio estou dando o aprovimento para declarar anulidade do contrato formalizado sobre o nome acordo operacional firmado entre a reclamante segundo réu reconhecer relação de emprego a vida com o primeiro réu banco Bradesco S.A. determina o retorno dos autos à vara de origem para que seja proferida nova decisão como se entender de direito eu acho que vou alterar aqui determina o retorno dos autos à origem para análise das demais matérias proferindo-se nova decisão como se entender de direito deixar mais direto é só a questão de terminologia terminologia pois não então eu consulto ao doutor Fernando se aguarda eventual voto divergente para sustentar sim excelência se houver voto divergente ele devolva a palavra a doutora Raquel que fala pelo reclamado quer sustentar sim pois não tem a palavra novamente uma questão parecida trata-se de mais uma ação onde estão se analisando a questão de vínculo empregatício e diante do reconhecimento do vínculo pela ilustre relatora não vou pontuar aqui novamente as coisas que eu já disse anteriormente que também se aplicaria esse caso mas com relação a esse caso específico eu quero chamar atenção para o depoimento da reclamante ela disse foi contratada como corretora pela segunda ré mediante aviso prévio com acordo com seus superiores em determinado dia poderia ocorrer de não ir trabalhar dentro da agência o segundo réu determinou que os corretores não mais vendessem o produto consórcio e em abril de 2017 o produto previdência mas a depoente continuou a vender esses produtos então gostaria de ressaltar primeiro o depoimento da própria reclamante que foi o que embasou inclusive a sentença de improcedência prolatada na primeira instância onde se entendeu que pelo depoimento dela ficou ficou nítida a questão da ausência de pessoalidade de subordinação tendo em vista que ela sequer comparecia todos os dias na agência ficava a critério dela e eu gostaria de pontuar com relação às metas que foi um ponto ressaltado pela ilustre relatora que constou também da fundamentação da sentença de improcedência desse caso abro aspas para ler um trecho da sentença assim disse o juiz cumpre destacar que a existência de controle de desempenho e eventuais metas corroboram interesses negociais de ambas as partes da corretagem na medida em que acresce a comissão do corretor e expande a comercialização dos produtos da seguradora logo é possível a estipulação de metas em contratos de natureza civil e empresarial sem que isso o descaracterizem então a questão de ter metas e de se vender mais é uma questão benéfica para os próprios corretores a partir do momento que eles são autônomos quanto mais eles venderem mais comissão eles vão oferir e no entendimento do juízo essa questão de ter meta não seria por si só um motivo que ensejaria o vínculo empregatício então nesses termos é como eu gostaria de sustentar e agradeço muito a atenção obrigado pois não eminente relatora senhor presidente eu faço inclusive menção a essa insurgência recursal envolvendo a pretensa confissão da parte autora eu entendo que não houve que não houve confissão de ausência de subordinação ela pode ter sido desobediente continuado a vender mas o restante da prova dos autos que eu faço menção no meu voto comprova a subordinação a utilização de da de toda a organização da reclamada a ausência de organização própria da reclamante tida e a vida como empresária pela reclamada mais ou menos na mesma linha do que eu sustentei no voto que foi no acordo anterior pois não doutor Lucas senhor presidente também estou acompanhando o voto da relatora eu acho que até esse esse ponto que foi destacado da tribuna eu o raciocínio o meu raciocínio nesse caso é até o contrário porque se ela como corretora ela deixou de vender alguns produtos o melhor foi determinada ela que deixasse de vender alguns produtos porque esses produtos pelo depoimento do preposto passou a ser vendido pelos bancários da agência então como ela continuou a vender esses produtos ela vendia os mesmos produtos que os bancários da agência vendiam e mais uma vez eu acho que caracteriza a subordinação com a agência então estou acompanhando a relatora eu também acompanho então proclamo que prevaleceu a unanimidade da proposta de voto determinar o retorno à origem para apreciar as demais questões de mérito reconhecendo o vínculo de emprego o resultado fica proclamado obrigado bom dia obrigado a todos desejo a todos feliz natal e um próspero ano novo obrigado pela atenção e não tenho dúvida que vocês fizeram justiça pela apuração de tudo acabou-se documental e probatório trazido aos aulas obrigado nós agradecemos os cumprimentos e também desejamos da mesma forma para o ministro advogado e vamos ao próximo ainda na sessão da doutora Maristela no 31 da pauta inscrito doutor para anunciar a proposta de voto senhor presidente eu estou conhecendo os recursos ordinários de repostos pelas partes do mérito dando provimento para ser rapidamente reclamada para declarar a incidência da prescrição de 5 anos a partir de 13 do ano de 2014 relativamente ao FGTS é o recurso ordinário reclamado nega o provimento eu acho até que essa matéria ficou até prejudicada porque eu estou confirmando a sentença que declarou a existência do vínculo o pessoal do meu gabinete estava com a dúvida na questão do FGTS mas a prescrição se ela juizou antes eu não projeto prescrição para o futuro se já foi interrompida eu acho que é aquele mesmo caso que eu tirei de pauta eu vou reformular meu voto e vou manter a prescrição trintenária declarada na origem e negar provimento a ambos os recursos isso eu acho até que a prescrição estaria prejudicada porque eu mantive a decisão mas eu como houve recurso eu vou negar provimento negar provimento doutor Jansen vai sustentar sim tem a palavra íntimos dos julgadores colenda turma bom dia venho de Pouso Alegre após a publicação da presente sentença que há em Pugino em decorrência de supressão não análise correta das provas no sentido de que tivemos uma primeira audiência uma audiência conciliatória inaugural depois foi designada uma segunda em que foi oportunizado a presença de testemunhas convidadas por ambas as partes tendo o reclamante apresentado três testemunhas que trabalharam na empresa e a reclamada apresentado duas testemunhas que trabalham na empresa mas não tinham contato visual inclusive com o reclamante e uma outra testemunha que era uma ex-companheira do reclamante que compareceu naquele no juízo acó com o intuito de mentir porque não faria sentido uma ex-companheira estar naquele local sendo que ela não tinha relação alguma com o processo em si pois bem ouvindo as testemunhas foi coletado as provas em que sendo pessoas humildes em uma comarca pequena que o processo correu em pouso alegre mas refere-se a uma a empresa reclamada em borda da mata em ambas em ambos os testemunhos do reclamante foi conferido que ele ele estava na empresa no horário declinado na inicial ele cumpria as funções de vigilante e no testemunho da reclamada na terceira audiência designada pela meritíssima juíza sentenciante ele traz ele uma testemunha convocada por ela traz a notícia de um envelope como era tudo informal não existia direitos ele não era registrado não tinha anotação em CTPS as provas eram praticamente todas testemunhais neste sentido a testemunha Silvio relata que apanhava um envelope da reclamada Fátima que era uma sociedade composta por três irmãs é uma sociedade composta por três irmãs e aí se evidencia o salário aí todos em todas as fases que tivemos três audiências em todas essas audiências eles atestam a presença do reclamante na empresa por óbvio ele trabalhava em um horário fora do expediente ele era o vigilante da empresa então nem todos tinham contato com a atividade dele mas as características para o reconhecimento do vínculo foram demonstradas mas na análise da juíza sentenciante o que só a prova produzida a posteriori na terceira audiência designada por ela a critério dela é que foi mais valorizada ou mais trabalhada é uma pena inclusive que lá no em primeiro grau não houve não há um sistema audiovisual um sistema que possibilitasse a nós hoje avaliarmos essa como foi tumultuada essa audiência tanto no aspecto das testemunhas como entre nós advogados da Atavênia com o meu colega que ao eu adentrar ao fórum de Pouso Alegre é composto por três varas eu presenciei as três testemunhas do juízo convocadas pelo juízo conversando com as reclamadas e com ele se ela era do juízo elas não estavam comigo pelo reclamante e nem na outra parte momento em que eu adentrei a sala da meritíssima juíza e pedi ao escrevente da audiência que as testemunhas fossem apartadas mas já era tarde eu cheguei após e elas foram orientadas tanto que nesse depoimento nos depoimentos da terceira audiência parecia tudo ensaiadinho tudo saiu conforme esperado e eu não tive oportunidade de prosseguir ou tentar qualquer ter qualquer tentativa de defender meu cliente visto que não se trata de uma relação de 13 dias 13 dias 13 meses foi relatado na inicial um vínculo de 13 anos lógico respeitada a prescrição foi nesse sentido o pleito da inicial mas pela análise das provas só foi obedecida a meu ver data vem só foi avaliado ou dado maior peso aos testemunhos das três testemunhas da terceira audiência que inclusive são empregados da reclamada hoje e não negaram a existência do reclamante na empresa mas endossaram a tese defensiva que por 13 anos a empresa reclamada prestou um favor ao reclamante que realmente não possui uma casa própria e falaram na defesa que ele residia na reclamada mas não como trabalhador mas sim em sede de favor nesse sentido a minha sustentação é no sentido de que seja reconhecido sim o vínculo com respeito ao voto proferido mas garantindo efetiva justiça a uma história de vida de 13 anos que hoje me desloco lá de Pouso Alegre para sustentar oralmente aqui é o que tinha a sustentar pois não a doutora Ana Carolina só vai assistir o julgamento não é isso? então volta a palavra para a eminente relatora senhor presidente a respeito dessa preliminar cerceamento de defesa que na verdade é cerceamento do direito de prova porque a defesa é prerrogativa do réu então estou analisando como cerceamento de direito de prova estou afastando consta da ata de audiência que o advogado do reclamante adentrou na sala de audiência falando que a reclamada estaria instruindo as testemunhas imediatamente a juíza mandou o secretário de audiência verificar e não confirmou o que o advogado teria dito pode até ser que tenha havido mas eu não posso presumir e nem a juíza pode basear numa afirmação de um advogado da parte então não ficou comprovado a respeito da relação de emprego a prova realmente é bastante contraditória mas a juíza ficou tanto em dúvida que ela resolveu ouvir duas testemunhas do juízo que foram testemunhas referidas nos depoimentos e a juíza fez a valoração da prova a juíza aprofundou na análise da prova teve uma testemunha que era informante que ela foi ouvida como informante que teve uma relação amorosa com o reclamante a outra testemunha o depoimento tem que ser visto com reserva porque ela se envolveu numa briga com o filho da sócia da reclamada foi dispensado por justa causa e ajuizou a indenização pleiteando a indenização por danos morais então apesar de não configurada a hipótese de de suspeição da testemunha eu entendo que esse depoimento tem que ser visto com reserva como foi visto então estou transcrevendo todos os depoimentos aqui eu também entendi que a prova produzida pela reclamada foi mais robusta mais robusta inclusive as duas testemunhas ouvidas do juízo não foi testemunha indicada por nenhuma das partes e por conta disso eu estou mantendo a sentença demagador Lucas também acompanho seu presidente e presumindo primeiro que uma relação de 13 anos é essencial que se faça uma prova concreta dela não é uma relação de 13 dias ou 13 meses 13 anos presume-se que é uma relação que deixou indícios bem fortes e que não foram trazidos ao processo a prova também a análise da prova leva a conclusão de que chegou a sentença e confirmada o voto da relatora que eu acompanho eu também estou acompanhando o voto é muito detalhado e eu proclamo portanto que prevaleceu unanimidade a proposta de voto anunciada pela eminente relatora negar aprovimento a ambos obrigado próximo passando para a sessão do doutor Jales no 8 da pauta inscrito doutor Gerson de Brito Mello Bozoneto pelo recorrente reclamado os próximos serão doutor Alessandro e doutor Isabela isso então esse é o número 8 eu vou eu vou passar a presidência desse pro doutor Jales que eu preciso passar uma mensagem aqui doutor Jales tem a presidência desse processo senhor presidente esse tem um ministério recorrido e recorrente perfeitamente a minha proposta de voto senhor presidente a minha proposta de voto nesse processo é conhecer os recursos originais e no mérito vencido em parte o relator negar esse provimento eu já entendi que seria esse o entendimento da igreja turma mas estou aberto a discussão que eu reduziria em razão da crise econômica e do porto da empresa eu reduziria o valor das multas mas essa é a proposta de voto oficial e eu passo a palavra ao iluso procurador aliás o ministério público desculpa doutor o ministério público tinha falado com a palavra o ministério público bom seu presidente igreja turma iluso advogado que ora ocupa a tribuna trata-se de uma de uma ação civil pública ela vem de Uberaba da quarta vara do trabalho de Uberaba a juíza Fabiana Maria Soares ela se refere a proposta do ministério público para que a construtora portal com portal empreendimentos limitada ela seja obrigada a fornecer instalações adequadas aos seus empregados no caso vertente esses empregados eram haitianos eram 27 empregados haitianos obviamente que esse número de empregados variou no decorrer do tempo foi reduzindo aos poucos e antes de mais nada eu gostaria de registrar que a empresa ao colher esses empregados haitianos ela ela praticou um ato louvável obviamente acontece que ela teria de fornecer para esses empregados independentemente de serem haitianos ou brasileiros instalações adequadas de moradia no caso foi alugada uma casa em nome de um dos haitianos e os demais o pagamento desse aluguel era feito mediante desconto em folha de pagamento ou fora aliás fora da folha de pagamento e esses empregados então se cortizavam e pagavam esse aluguel obviamente pelo fato de serem haitianos chegando ao Brasil a dificuldade eu imagino para se alugar uma casa é imensa eles não teriam condições obviamente que a empresa então interferiu e foi ela na verdade quem alugou a casa essa casa foi constatado pelo ministério do trabalho a fiscalização é que as instalações eram inadequadas as camas também não tinha roupa de cama não tinha água potável não tinha armário e a condição da casa não era das melhores a prova a prova desse fato ela foi ela foi então essa autuação do ministério do trabalho a empresa chegou a apresentar fotografias mas depois foi visto foi constatada constatado pela juíza que não era as fotos não eram da mesma casa eles tiraram foto de outra casa e foi dada então a tutela inibitória relativamente a esses pontos que eu mencionei e dano moral coletivo de 50 mil reais no que se refere ao dano moral coletivo o ministério pediu 150 e em seu recurso pede o aumento desse valor essa empresa em 2012 ela tinha um capital pequeno 200 mil reais acontece foi em 2012 foi constatado no site da empresa e isso está mencionado nas contra razões razões de contrariedade do ministério público que essa empresa portal é uma das maiores de Uberaba a despeito desse capital reduzido em 2012 obviamente que hoje deve ser bem maior e foi apurado por exemplo que ela participa de construção de imóveis residenciais eu posso dar como exemplo 52 apartamentos no edifício Pontal das Palmeiras 35 no edifício Senador 32 no edifício Castelli 128 no edifício Parque Residência 56 apartamentos no portal Triunfo por aí vai obras públicas ela fez o Terminal Leste de Uberaba UBS Fabrício Situr que é um prédio para informações turísticas também de Uberaba UPA São Benedito obra particular loja casa interior ou seja a empresa despeito desse capital em 2012 é uma empresa grande então o Ministério Público entende que pelo menos o valor de 50 mil é adequado e ele serve então ao princípio ou a forma de inibir que a empresa futuramente venha a oferecer a seus empregados essas instalações que como visto são inadequadas a prova é tranquila a esse respeito foi uma alta infração do Ministério do Trabalho a empresa não conseguiu contrapor essa prova o depoimento da testemunha da empresa foi considerado fraco pela juíza e foi mantido foi então deferida essa tutela inibitória e acrescido desses danos morais o Ministério Público nessa oportunidade propõe no mínimo que seja mantido 50 mil de dano moral coletivo muito obrigado senhor presidente com a palavra o iluso procurador da reclamada gostaria primeiramente de dar bom dia a todos vossas excelências excelentíssimo presidente relator bom eu não vou me fazer outra síntese do fato porque ela foi feita brilhantemente pelo ilustre procurador mas eu gostaria de a despeito data vênia do dito pelo procurador pontuar certas coisas que a meu ver são pertinentes para se valorar o caso primeiramente a empresa nega que ela tenha juntado nos autos fotos de outro imóvel o motivo real pelo indeferimento dessas fotos segundo o juiz a cor é que as fotos não teriam data nelas e por isso elas não poderiam ter sido usadas nos autos segundo outro fato relevante é que o aluguel foi o local onde eles residiram não era um alojamento prestado pela empresa dado pela empresa era um aluguel que foi feito por um dos haitianos e pago por todos eles o motivo de indeferimento dessa dessa característica pelo juiz a cor segundo ele é que se fosse um um aluguel para todos deveria constar como todos como locadores só que observe-se excelência que no momento do da análise do imóvel haviam só três haitianos residindo no local e o juiz a cor apesar de tudo em todos seus julgamentos foi feito a análise como se houvesse 27 que foram o número total constatado nos autos por esse motivo mesmo mesmo que vossa excelência entenda por manter a sentença requer que haja uma diminuição no valor do dano moral coletivo primeiro porque pelos fatos alegados segundo porque embora o ilustre procurador haja mencionado que a empresa tem investimentos em imóveis que futuramente pode ser que traga dividendos a empresa hoje o fato é que o capital social dela é de 200 mil reais a multa de 50 mil um quarto do capital social e se houver descumprimento dessa além da correção dos juros desde a data da sentença ao fato que a sentença fixou que haja uma multa diária por descumprimento por trabalhador de 2 mil reais quer dizer é praticamente se somar desde a data da sentença o valor do capital inteiro então aqui eu cito inclusive um julgamento de um colega de vossas excelências da oitava turma relator José Marlon de Freitas que diz que diz o seguinte que quando existem critérios objetivos para fixação do valor da indenização pelo dano moral coletivo alguns parâmetros devem ser observados como o grau de culpabilidade a parte econômica do ofensor o porte econômico do ofensor a extensão do dano e o caráter pedagógico quer dizer se precisa ter esses características principalmente o caráter pedagógico o porte econômico da empresa deve-se levar em consideração que a empresa ela como foi ressaltado pelo próprio procurador de justiça de justiça ela ajudou um grupo de estrangeiros no momento grave do país deles quer dizer houve aquele terremoto em 2010 e quem já foi estrangeiro em outro país sabe como é que é você estar desamparado em outro país então quer dizer você conseguir um emprego já é muito relevante ainda mais num país como o nosso que não é desenvolvido nesse sentido eu rogo pelo provimento do recurso para que haja uma diminuição no valor do dano moral coletivo nesse caso existem fatores aqui que devem ser ponderados primeiro a empresa deu emprego a esses imigrantes como foi sustentado por ambos os procuradores já é um fato que recomenda a empresa porque ela ajudou alguém que estava em dificuldade então por essa razão de fato a casa não tinha mesmo as condições necessárias de conforto a ação do ministério público foi nesse sentido de manter o mínimo de habitabilidade então acho que aqui o que deve ser ponderado é o seguinte existiu mesmo a infração porque na verdade a casa estava à disposição só dos trabalhadores da empresa então eu acho que aqui cabe manter a multa agora constatando isso tudo e também que houve aqui além dessa ação meritória da empresa de emprego estrangeiro e a crise econômica principalmente da construção civil na época a minha proposta original está no voto seria reduzir a multa por danos morais coletivos para 10 mil e as multas combinadas a 500 por trabalhador essa seria a minha proposta mas eu fiz a proposta que manter manter o voto como foi proferido e colho agora o voto de ambos os colegas julgadores para verificar essa parte doutora Maristela é a segunda votante senhor presidente eu coloquei até uma observação que discutiu o valor da indenização por danos morais por conta do fato da empresa ter como capital social 200 mil só que o ministério público em suas contrarrazões ele demonstrou um número muito grande de edificações construídas pela reclamada mas mesmo assim eu estou propondo diminuir pelo menos uns 20 30 mil reais na indenização por dano moral coletivo e passar a multa de para mil reais por empregado terceiro votante doutor Lucas então 20% daria 40 mil e reduzir a multa por mil reais por empregado doutor Lucas então acompanha no sentido porque eu estou propondo diminuir para 10 10 mil e 500 reais por essas razões que eu disse doutora Maristela pelas mesmas razões propõe diminuir para 25 e mil reais e vossa excelência não 25 não 40 20% pois é foi fixado em 50 mil foi vossa excelência está propondo fixar em 40 mil 40 mil e mil reais dá 10 ou 20 10 mil diminuir de 50 para 40 eu acho até que tem alguma proposta doutor Lucas eu ficaria sugestão aí um pouco intermediária que seria 30 mil reais e manter a multa vou concordar 30 mil reais então vamos vamos ver a multa para mil não para 500 doutor Lucas sobrou 40 com 10 deu 30 então a multa eu doutora Maristela propôs mil eu 500 e o doutor Lucas 2 mil então 2 mil 3 mil 3 mil e 500 por 3 é isso por 3 uma vez 3 não está acompanhando os mil reais mil reais então vai prevalecer o voto vossa excelência que é o voto médio reduzimos a multa por danos morais coletivos para 30 mil reais e as multas para mil reais é isso é isso doutor Maristela então este é o resultado que fica proclamado o provimento parcial do recurso da reclamada é para reduzir as multas para 30 mil reais por danos morais coletivos e mil reais pelas infrações combinadas eu fico vencido em parte porque reduzia mais e esse é o resultado que fica proclamado devolvo a presidência o eminente desembargador Sebastião Geral pois não vamos ao próximo agora agradeço a excelência por uma pauta obrigado prosseguindo na pauta do doutor Jales no 19 inscrito doutor Alessandro Mastro Giovanni Faria pelo recorrente reclamado e doutora Isabela Sanglar Pimenta Machado pelo recorrente reclamado número 19 19 das pautas pois não senhor presidente desculpa doutor Jales pode anunciar a proposta de voto pois não é o processo 10.588.57 2019 são recorrentes Bradesco e o senhor Aé Simões a minha proposta de voto o voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer de ambos os recursos originários com a ressalva parcial indicada no exame da admissibilidade e no mérito negar provimento ao apelo do reclamante e da e fico vencido em parte estou adaptando o entendimento da e douta maioria e dou provimento parcial apelo do reclamante para deferir os benefícios da assistência judiciária e manter o valor optado da condenação porque ainda é compatível é a minha proposta senhor presidente pois não há duas inscrições porque são dois recursos passa a palavra primeiramente a procuradora que fala pela reclamante tem a palavra boa tarde bom dia ainda bom dia bom dia eminentes julgadores na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes eu vou fazer uma breve sustentação e data máxima vênia para tentar alterar propósito de voto em relação ao tópico das comissões por vendas de produto eu peço vênia para fazer remissão a uma sustentação oral anterior da minha colega Raquel que sustentou em relação a Bradesco Vida e Previdência e ficou claro inclusive nas discussões desta tribuna que os corretores de produtos de Previdência Segura e Consórcio do Banco Bradesco e do seu conglomerado eles foram suspensos eles pararam de vender os produtos de Previdência e Consórcio e tais vendas passaram a serem feitas na integralidade pelos funcionários do Banco Bradesco no pedido da petição inicial a reclamante ela fez o pedido de pagamento de comissão por venda de produtos e alternativamente o pagamento de um plus salarial por acúmulo de função esse segundo pedido alternativo ele não foi contestado na defesa do banco e eu peço o vênia para fazer remissão o depoimento do preposto que ele falou que quando a reclamante foi contratada não lhe foi dito que ela deveria vender Consórcio Previdência e Seguros e que tais vendas eram feitas pelos corretores ficou comprovado nos autos que a reclamante sempre vendeu só que entretanto pelo depoimento da própria testemunha do banco que em 2016 e 2017 essa sistemática do banco foi alterada e quem passou a fazer a venda integral inclusive a inserção dos dados no sistema foram os funcionários que começaram a fazer essa atividade então nesse caso ficou reconhecida que ela passou a exercer uma atividade para a qual ela não foi inicialmente contratada pelo depoimento do próprio preposto que falou que ela não foi contratada para vender e o depoimento da testemunha do banco que falou que os funcionários passaram a vender e a incluir as propostas no sistema e que antes as comissões eram pagas para os corretores e que depois que os corretores foram bloqueados para vender previdência e consórcio os funcionários não passaram a receber as referidas comissões que passaram a integrar o lucro da agência então eu peço vênia para a tentativa de alteração da proposta de voto em relação ao pedido de plus salarial que foi feito no recurso ordinário muito obrigada bom dia a todos pois não agora passa a palavra ao advogado que fala pelo reclamado doutor Alessandro bom dia a todos bom dia inicialmente eu gostaria de pontuar a questão levantada pela minha colega que precedeu essa questão da suscitada aqui na tribuna de que haveria uma mudança com relação a venda de produtos que eram vendidos por corretores e depois passariam a ser vendidos por empregados da agência isso é uma é uma questão que está sendo levantada agora a inicial nos contornos em que a inicial foi proposta esse fato não é levantado lá então gostaria que fosse desconsiderada essa 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 linha de argumentação com relação ao a essas comissões ainda a condição indispensável ao recebimento de comissões é a contratação dessas comissões não havendo contratação sequer promessa de tal pagamento não há que se falarem em pagamento de comissões e ainda que se pretenda pelo viés da isonomia esse deferimento também não se pode equiparar empregados bancários com corretores não empregados com relação ao recurso da reclamada eu gostaria de pontuar inicialmente a questão da equiparação salarial deferida em primeira instância o entendimento da reclamada é que o ônus da prova da identidade funcional com os paradigmas indicados na inicial é do reclamante e a testemunha do reclamante foram ouvidas duas testemunhas a testemunha do reclamante disse não conhecer três dos paradigmas Paulo César Newton e Tiago Barcelos e remanescem então mais três paradigmas em relação a esses três remanescentes a testemunha do reclamante também disse que João Cláudio era empregado do HSBC e com relação aos paradigmas Danton e Marcos Vinícius ela não sabia onde trabalharam antes do trabalho com o reclamante o entendimento da reclamada é que não há prova dessa identidade funcional e nem o ônus que seria do reclamante e ainda que não fosse dessa forma a equiparação estaria restrita então aos dois últimos paradigmas e tão somente a partir do ano último do contrato em que eles trabalharam no mesmo a mesma agência quantas horas de cursos treinete a insurgência da reclamada diz respeito a questão do período em que esses cursos não puderam mais ser acessados fora da agência fora do local de trabalho e a prova oral comprova que desde 2011 não é possível que se façam tais cursos fora do ambiente de trabalho e observada a prescrição quinquenal seriam indevidas horas extras em razão de cursos treinete realizados fora do ambiente de trabalho então a apoderação nossa é no sentido de que seja modificada a sentença em relação às horas de cursos treinete a recuperação salarial e mantida a sentença no que se refere às comissões pois não eminente relator senhor presidente uma questão de ordem eu apresentei uma divergência parcial aqui em relação a equiparação salarial mas o advogado sustentou um fato na tribuna que me chamou atenção da data da concomitância entre o trabalho dos modelos e a reclamante então eu queria pedir o adiamento para a próxima sessão é um processo com muitos detalhes as tentações já foram feitas o processo vai ter prosseguimento de julgamento na próxima sessão na próxima terça-feira ainda esse ano vista com a doutora Maristela e fica adiada a conclusão do julgamento para a próxima sessão bom dia a todos bom dia nós vamos fazer um intervalo de 10 minutos intra jornada para os magistrados a gente retoma daqui a pouco seguindo a sequência dos presenciais do julgamento Obrigado.